A proposta de tombamento de seis jardins do paisagista Burle Marx e do Parque Campo de Santana, no Rio de Janeiro, foi aprovada pelo Conselho Construtivo do IFAM. O parque foi construído no século XVIII e recebeu celebrações oficiais e cívicas na época do Brasil Império. Já os jardins são da década de 30 e estão localizados em Recife, Pernambuco.